Eu tô aqui no cruzamento da Rua 20, essa rua aqui principal que passa pelo setor Santos Dumont com a Rua 1. Nessas imagens que nós temos, a gente vê a batida entre dois caminhões, inclusive o aterro sanitário fica aqui, descendo. Então vários caminhões, como estes aí, passam por aqui para seguirem para o aterro sanitário. A gente consegue observar? Aqui é a preferência, na 20. O pare seria na 1. Inclusive, vou chamar o Carlos Martins, olha lá, tá vindo agora um caminhão. Com certeza ele vai parar, porque o pessoal quando vê a câmera da TV, eles realmente param. A gente pode ver isso em cruzamentos perigosos. Mas ontem, esse caminhão não parou. Inclusive, de acordo com testemunhas, ele veio em alta velocidade. Não tem o pare, nem na sinalização horizontal, a gente vê que tá apagada, muito menos na vertical, que é uma sinalização de apoio. Agora parou. Mas o pessoal diz que ontem o caminhão vinha em alta velocidade, dessa forma, quando um outro que vinha na preferencial, subindo aqui a Rua 20, acabou colidindo com ele. Ele veio em alta velocidade, não parou. E essa batida, a gente vê inclusive aqui, olha só, tem a derrapagem aqui, por onde os pneus dos caminhões aqui passaram. Aqui a gente vê pedaços de vidro quebrado. E olha só o resultado. Olha só, aqui essas pilastras aqui, colocadas pra evitar, né, acidentes, evitar que os carros cheguem de lá. Pra você ver que o cruzamento é perigoso, que o pessoal daqui do imóvel teve até que colocar isso aqui, olha só. Foram totalmente arrancadas. Aqui a gente vê ainda, ó, marcas de pneu de caminhão. Aqui tinha uma cobertura, olha só. Aqui em cima tinha uma cobertura. E nessas imagens que a gente tem aí do acidente, a gente vê quando ela é arrancada pelos caminhões. Foi um verdadeiro Deus nos acuda. Tinha um pessoal sentado, aquela senhora de amarelo ali, ó, tava sentada com a netinha dela, criança, aqui numa mesa. Na hora, imagine só o que passou na cabeça dela quando esse caminhão veio arrancando tudo aqui, ó. O pessoal já retirou a parte de cima aqui. Mas olha só, aqui a gente vê que ficou pela metade. Aquela moça ali, ó, sentada, ela inclusive tá grávida, cinco meses e meio. Até ontem, Oluares, não sabia o sexo do bebê. Só que por conta dessa batida, e graças a Deus, que ela teve somente ferimentos leves, ela acabou precisando passar, né, por um procedimento de ultrassom pra ver se tava tudo bem. Ainda bem que tá tudo bem. E nisso, ficou sabendo o sexo do bebê. É um menino. Ela tá ali, ela tava, com aquela banquinha dela ali, de hortaliças, quando tudo aconteceu. O pessoal tava cantando a pedra que uma hora ia acontecer isso aqui. Porque os caminhões, Oluares, passam em alta velocidade, a sinalização já não existe, mas não justifica também o cara, num caminhão, num veículo de grande porte, andar chutado dentro da cidade. Não justifica também. E isso tem acontecido bastante, a gente vê muito. A, 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 como é que é o seu nome? A Wagna, a Wagna, ela tava aqui no momento, e ela é aqui da região, ela pode contar pra gente melhor. Tava praticamente escrito. E algo assim aconteceria, né? Isso, isso. Boa tarde. Então, aqui sempre é assim. Eles não param, como a gente já tem dito. E eles passam com muita frequência. Então, assim, já houve outros acidentes. Inclusive, se quiser, a gente pode até puxar nas câmeras. Então, assim, a gente pede com urgência uma sinalização aqui. Por quê? Algo pior pode acontecer. E graças a Deus, ontem não aconteceu. Primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus, né? Porque poderia hoje, a gente tá mostrando uma tragédia muito pior. Não tem a sinalização. Não tem sinalização. Nenhuma. Nenhuma. E assim, infelizmente, eles não respeitam. E não justifica também, porque, além de não ter a sinalização, nada justifica o motorista. O caminhão vira em alta velocidade. Tava em alta velocidade? Muito, muito. Eles só passam assim. É porque agora vocês estão aqui, eles viram o carro de vocês. Mas, assim, normalmente, eles não... Não é daquele jeito que vocês viram que ele vem devagarzinho olhando, não. Do jeito que eles vêm, eles entram. Foi assustador. O trânsito de caminhões aqui é intenso ali, ó. Carlos Martins, a mostrar, tem dois ali estacionados. Aqui é a linha do ônibus. É a linha do ônibus, tem um ponto de ônibus logo ali. É também a linha aí do pessoal que passa pra seguir pro aterro sanitário. Inclusive, esse acidente de dois caminhões, né? Da Ita Transportes, que faz esse serviço, né? Pra prefeitura. O que que eles falaram pra vocês sobre o prejuízo material que vocês tiveram aqui? Então, segundo eles, né? Aqui é do meu pai, né? E, assim, falaram pro meu pai o seguinte. Vai ter que arrumar tudo, pegar a nota e correr atrás. Infelizmente, é isso. O cliente do meu pai, que estava aqui, que o carro dele foi atingido também. Prejuízo. Infelizmente, só ficamos com os prejuízos. Vai ter que correr atrás aí da morosidade da justiça pra receber o prejuízo aí material que teve. Ainda bem que não teve o prejuízo humano, né? Inclusive, a senhora, como é que a senhora se chama? Amélia. Dona Amélia tava sentada aqui. Ali. Ali. A senhora mora aqui perto? Moro aqui, do lado aí. Tava sentada com quem? Eu tava sentada. Eu aqui, a mesa aqui, minha netinha de lá e o menino de lá e a dona do bairro de lá. Quantos aninhos a netinha? Tenho nove anos. De repente, como é que vocês viram aqueles dois caminhões? Quando eu vi, foi só a pancada de lá pra cá com o outro caminhão que veio, pegou o outro que vinha subindo. Quando eu vi, foi só o estrago que vinha pra cá. Eu saí doida correndo aqui. Eu parei bem ali que minhas pernas já não deu mais pra me correr. E o caminhão atrás de mim. E tentou pegar a neta? Não, a neta, o menino correu com ela lá pra dentro. Quando você viu que tava tudo bem, graças a Deus, não machucou, foi um alívio? Foi um alívio, graças a Deus. Pensou que poderia ser o pior? Comigo aqui podia ser o pior. O cruzamento é perigoso aqui. É, aqui é perigoso. Aqui é direto acidente de carro, pequeno, é moto, é tudo. Direto. E não respeito. Do jeito que as vêm de lá, eles marcam. Pois é. Então fica aí. Carro pequeno, tudo. Fica aí a reclamação. Cruzamento aqui na 20 com a 1 no setor Santos Dumont. Inclusive, tá passando o caminhão ali agora. Deu a preferência. A câmera tá aqui, mas a sinalização tem que ser feita. Inclusive, como resposta, a SMT nos enviou uma nota dizendo que realmente deu pra perceber que a sinalização tá faltando, tanto a horizontal quanto a vertical. E eles vão mandar o pessoal pra cá pra olhar e fazer o serviço. E também, Luares, fica aí o alerta, né? O pedido, encarecidamente, pra que os motoristas tenham mais consciência. Tá de caminhão, meu amigo. De carro já é perigoso. Depois de caminhão, você vai andar chutado na cidade? Ô, Bratinho, há pouco tempo eu fiz uma reportagem aí nesse mesmo local. E aí nós fomos atrás. O Ministério Público, os moradores já procuraram o Ministério Público, que orientou a Comurg, né, na gestão passada, para proibir a passagem de caminhões. Sabe por que os motoristas passam aí? Por preguiça. Porque eles deveriam subir, pegar a BR-060, ir até lá perto daquele pit-crube, virar à direita e entrar pro Ateio Sanitário. Só que eles passam aí no meio do Santos Dumont, vai provocando trepidação aí. Tem rachadura, né, Branquinho? Eu mostrei na época vários imóveis aí com rachaduras, porque passam aquelas carretas carregadas de entulho, de lixo. Aí é a noite inteira, sem contar que eles começam a passar 4, 5 horas da manhã, ninguém dorme, muitos acidentes, paredes rachadas e grandes problemas aí. Então a gente espera que dessa vez as providências sejam tomadas para que não aconteça uma tragédia nessa região. Tchau. Tchau.